Com ele em sua casa você vai ter comidas gostosas, suculentas e sem gordura na hora que quiser e duas vezes mais rápido. Suas grelhas são de PTFE, material impermeável que quase não produz atrito, garantindo que os alimentos achem por igual dos dois lados sem grudar. De sua inclinação, permite que a gordura saia dos alimentos e caia diretamente na bandeja coletora. Você tem 10 ótimos motivos para pedir agora o seu Jumbo Grill. Ele prepara 60 bips e suculentos de picanha ou 100 linguiças em apenas uma hora. Diferente dos outros grills que fazem fumaça e engorduram o ambiente, Jumbo Grill deixa sua casa sempre limpa. Faz pratos gostosos e sem gordura. Grelha os dois lados por igual e você não precisa virar os alimentos toda hora. Faz grelhados saudáveis, suculentos e muito saborosos. Prepara todos os seus alimentos duas vezes mais rápido. Não amasse os alimentos porque tem ajuste de altura. Graças a suas grelhas anti-adherentes ele é muito fácil de limpar. Ele é forte e super resistente. E tem a garantia George Foreman que já vendeu mais de 90 milhões de grills em todo o mundo. Dique agora e festa já o seu Jumbo Grill. Ele deixa sua refeição mais saborosa e suculenta. E pode preparar deliciosos chips, linguiças, quentes, espetinhos, frangos, legumes e grelhados leves para quem está de dieta. E até mesmo sobremesas de dar água na boca como frutas grelhadas. Faça chuva ou faça sol, Jumbo Grill garante o sucesso das suas reuniões com muita ou com pouca gente. Dique agora e festa já o seu Jumbo Grill. E por mais R$ 9,90 ao mês, receba também o Grill Champ, o campeão da praticidade. O Champ é perfeito porque está sempre à mão. Faz as mais variadas delícias rapidamente, sem gordura e com muito mais sabor. E mais, você ainda recebe de presente o vídeo Cozinhando com Jumbo Grill. Com dicas e receitas deliciosas e exclusivas para o seu Jumbo Grill George Foreman. Feça agora o seu Jumbo Grill. Receba o vídeo com dicas e receitas exclusivas. E por apenas mais R$ 9,90 ao mês, tenha o Grill Champ, o campeão da praticidade. Clique agora ou acesse www.polishop.com.br e feça agora o seu Jumbo Grill. Desde o começo, pensávamos que tinham sido construídos com apenas um apósito. Levar-nos de um lugar ao outro. Think again. Bill Duggar mostra as novas formas de usar os automóveis mais radicais. Automaníaco, todas as sextas, às 21 horas. Só tem que por ver a History Channel. 1499, Milão, Itália. Depois de perder o trabalho de 17 anos, Leonardo voltou à Florença e foi desafiado por um rival mais jovem. O grande artista Michelangelo. Seus cadernos revelam que, mesmo assim, seu código exige que vá adiante. Os obstáculos não podem lhe esmagar. Vão evocar uma resolução férrea. Aquele cujo olhar se fixa em uma estrela não falhará. Em 1502, Da Vinci encontra uma oportunidade com o Papa Alexandre e seu filho Bastardo, um dos mais temidos tiranos da época, César e Bordia. Bordia personificava a corrupção e a fome de poder que definia o papado. Ele era cruel na tentativa de consolidar o império de seu pai, que esperava herdar algum dia. Uma a uma, as cidades da România, no norte da Itália, caíram diante do exército de Bordia. Ele ambicionava uma área cada vez maior. Para obter sucesso, precisava de alguém com novas ideias e procurou Leonardo Da Vinci. É um honore servir-la. Ele foi dado o título de engenheiro general general por Bordia. E o Leonardo provavelmente teve a chance de observar os reales horários da guerra, em primeira mão. As cidades do norte da Itália foram dizimadas pelos exércitos mercenários de Bordia, que expandiam os domínios de seu pai e o Papa. A Bordia foi descrito como um dos menores mais legal da história da Itália. E, de fato, a Bordia foi o subjeto do livro Machiavelli, The Prince, como o guerreiro modelado que poderia alcançar essa unificação da Itália. A morte de inocentes não importava para Bordia, que pegava o que queria. Sua reputação era de crueldade. Um homem prático, inteligente e mortal. Da Vinci serviu bem a seu patrono, supervisionando a construção de obras defensivas, torres, trincheiras e armas. Finalmente, desenvolvia projetos militares. Praticava a arte da guerra. Para Bordia, a maior habilidade de Leonardo estava em seus mapas únicos, essenciais para o sucesso na batalha. Da Vinci e o cruel Bordia trabalhavam bem juntos, ambos com mentes complexas e ambiciosas. Leonardo destacava-se na mecânica da guerra e nas sutilezas do poder. Embora Leonardo soubesse da selvageria, a violência tornou-se pessoal, quando Bordia ordenou a execução de três capitães. Um deles, Vitelotso Vitelli, era amigo de Da Vinci. O artista ficou chocado. Seus escritos refletem dúvidas. O homem é mais selvagem que os animais. Nossa brutalidade é maior que a deles. Vivemos pela morte dos outros. Ele finalmente decidiu que, até os animais, eles mataram por uma razão. Os seres humanos, eles se tornaram parte da natureza, apenas para matá-los. Leonardo deixou o serviço de Bordia e voltou a Florença e a pintura. Talvez para explorar o lado mais gentil da natureza humana. Ali começou a obra pela qual sempre será lembrado. Seu nome é Monalisa. Ninguém sabe quem era, nem se existiu. Enquanto pintava, Da Vinci a distraía com música e diversões. Leonardo diz que, em sua luz, os faces são mais lindos como as luz. Ele captura o excesso usando transparente filmes de pintura. Uma técnica que se chama Sfumato, que significa que é simplesmente smoky. Um tipo de smoky, o excesso. Você pode ver isso em uma mudança quase invisível de luz a luz, que são tão enigmática e tão incrível, que ninguém poderia pintá-los com as bruxas. É realmente um ótimo display de virtuosidade. People often talk about the Mona Lisa smile as being mysterious. If it is mysterious, it's because Leonardo da Vinci has shaded the corners of her mouth and eyes, which are some of the most expressive features of the human face. If it suggests that Mona Lisa is a piece of history, that there's something very, very secret going on with the Mona Lisa. And this is, we get the elaboration of this myth of secrecy, of the Mona Lisa's smile. Or, who is the Mona Lisa? Is she Leonardo's lover? Is she Leonardo himself? A história não revela sua identidade. Vasari, o biógrafo de Leonardo, diz que era Mona Lisa Gioconda, a esposa de um comerciante. Mas ele nunca viu o quadro e Da Vinci não deixou pistas. Ele levou-o por anos e ele continuou trabalhando nisso. Nunca foi feito. A única razão que ela existe e a forma que ela existe hoje é porque ele morreu.